Pontos a vocês se atentarem nos seus treinos. É bacana vocês sempre entenderem que é primeiro você se atentar ao treino e através de você se atentar ao treino, é que você vai se atentar no momento que você estiver atendendo a sua cliente. O que vocês devem se atentar? Ângulo do tebore, se tá a 90 graus ou se não tá a 90 graus. Peso de mão que você tá utilizando, se tá um peso de mão muito pesado, se tá um peso de mão muito superficial. Entre o pesado e o superficial, eu prefiro que seja superficial. Repasse. Cuidado ao repassar os fios que você fez. Estica essa pele da sua cliente. Estica, mas estica sem dó mesmo. Estica a pele da sua cliente, posiciona a lâmina. Quando você tiver a certeza que a lâmina tá posicionada e vai correr em cima do mesmo fio, você passa, ok? Antes disso, não faz. Cuidado com o repasse. Às vezes, no próprio repasse, não vai ficar o fio tão junto. Às vezes, o fio vai ficar mais grosso. E aí, o que acontece? Pelo fio ficar mais grosso, a tendência é que expanda. E aí, muita gente fala, mas eu não sei, porque o meu fio a fio fica grosso, meu fio a fio não fica fininho. Aí, a lâmina que eu tô utilizando. Não é culpa da lâmina, não. A lâmina não tem nada a ver. E aí, a lâmina não tem nada a ver. Obrigado.